O que é isso? Oh, estás a ver? Tens a smoke na balcony e o caralho Tens a smoke na balcony e só estás a fazer moonwalk Mas não sabes, mano, tu ainda não viste nada, Donald Não me venhas com merdas, mano Se viste uma cena, ok, mano, tu não tens que ir Se viste o vídeo do YouTube a atacar a meio, é porque tu tens que ir para interiorizar aquilo que lá está. Joga Fortnite. É impossível tu teres visto o vídeo a atacar a meio. É impossível, mano. A não ser que sejas mesmo muita burro, mano. Nem a economia de minas, mano. Portanto, eu não sei em que tipo de aprendizagem é que tu tens aqui na stream. Mas eu aposto já aqui dois colhões em como tu não vês esta merda. Ou então és burro como o caralho. Isto é o quê? Fortalecer o B? Porque tu ficas no B com o teu teammate, com o Braque. Tu tens de confiar no Braque. O Braque é nível 10 e é bom jogador. Minimamente bom jogador. Então, isso é que usar com o Braque. Vocês não têm a noção. Basicamente, não tive algo de matemática. Então, eu sentei-me num banco, sozinho. E comecei a escrever este roteiro porque eu queria mesmo falar do Zordak. Ah, pausa. Ó puto, quando tu não tens uma aula de matemática, não te sentas sozinho num banco, caralho. Quando tu não tens uma aula de matemática, é porque os teus amigos da tua turma também não tiveram aula de matemática, caralho. Portanto, ou vais falar com umas miúdas, tens 14 anos, ou vais dar um toque na bola ou vais falar com os teus amigos e não sei o quê. Fale-se a alguém que não teve uma aula de qualquer coisa e ficou sozinho. Como tu sabes, eu streamo muitas horas. E quando eu digo ok, eu tenho que desligar, é porque tenho que desligar. Ou porque tenho que ir a algum lado, ok? Ou porque a Margarida já está a seminuar, pá, que é outra cena que é uma prioridade na minha vida. Ou então é porque já estou completamente roto, estás a ver? E tipo, quando eu estou completamente roto, tenho que desligar o stream, mano. Já não dá. Percebes-me, são muitas horas, mano. Percebes-me, eu tenho 35 anos e já não tenho a tua energia, estás a ver? Tipo, eu acabo a stream, eu às vezes acabo a stream, tipo, no final de 12 horas pá, dou duas quecas, mano. Já não consigo dar mais do que isso. Está cringe. Está cringe. Está cringe, ok? É tipo, está espetacular e ao mesmo tempo cringe. Concordo contigo. Mas eu acho que isto é process. Nem está com muito sotaque o nosso RMN, pá. Não está com muito sotaque aqui. Ele tem mais sotaque. Ele tem mais sotaque. Agora quando for o Godfard, isto vai partir, mano. Caralho, agora não pode apitar com boi nenhum, caralho. Então é o Imer. Estás maluco ou o quê? Dos teus igrejas a vós que há de guiar-te à vitória. À vitória. Alha, com caralho. Vamos e mora, pá! Falta o verdadeiro. Está top, está top. Está top e está cringe ao mesmo tempo. Está top. Isto está muito cringe. Pá, mas está top ao mesmo tempo. Pá, foda-se. É o IN, caralho. Diz-nos sempre qualquer coisa. Eu sou um gajo patriota, mano. O IN diz-me sempre qualquer merda. Pá, e é uma iniciativa fixe, não é? Porque como eu estou a representar Portugal como organização espanhola, não é? A organização, tipo, fez ali a jersey diferente. Boa. O quê? O quê? O quê? O quê? Esta merda está com 45 segundos de ilícola. Alguém me explica o que eu acabei de ver, caralho? Os gajos entram aqui sem flash, certo? Eles, teoricamente, têm que flashar aqui para dentro. Não caiu flash nenhuma. Certo? O gajo mata o primeiro, só porque, pronto, já estava batido, foi logo um... Levou um head, morreu logo. E o tac começa às piruetas. O quê? Portanto, basicamente, o tac entrou a olhar para a direita, não olhou bem, e depois voltou a olhar para a direita. O Mr. Shield disse, sou nível 10, mas eu não conheço de lado nenhum. Tipo, eu queria jogar com o pessoal com quem eu trabalho já, ou com o gajo que eu conheço. Certo? Tu nem sequer és chá aqui na stream, deve ser mais um poio que caiu aí no nível 10, não é? Estava à espera de gajo, mano. A esta hora, tenho os meus frentes cheios de gajo, que eu conheço, mano. Eu já falo convosco, mano. Ramso, meu Pito Comboi, lá... É a vitória. Foda-se, está um gajo a matar-me no top mid, ô mano, por amor de Deus, caralho. Olha, foda-se, tu estavas no top mid, pá. O meu meito estava lá, caralho. O meu meito estava atrás das caixas. Vocês viram onde é que eu morri? Olha, foda-se. Não está ninguém em short. Boa, Jor, boa. Entrei para o lado. Ah foi, bora. Boa flash, puto. Mataste um conector branco só? Matei tudo, caralho! Tudo! Olha, moleque, pode gritar à vontade, que eu já tenho isto, o soninho baixinho. Granito. Bem, agora vou fumar, já fiz a minha parte, já posso acender o meu cigarrilho. Rap, não podes picar assim o velho, mano. Picas-me assim a esta hora, esta merda está a registrar, fica tudo maluco. Viste-o a disparar a de Eagle, parecia o Coldzira. Pum, pam, pam! Foda-se. Parecia de um martelo com o meu mato. Vamos ver se ele matou algo. Morreu? Estou-me a cagar àquela distância 2x. Está a chegar bem, puto, está a chegar bem. Estão puto, como é que é? Louco. Flashaste-me? Um para um. Está-me errado. Está-me errado. Alô? What the f... Vou dar a volta toda da agenda. Eu encostava na sanduíche. Este gajo é maluco. Este gajo é maluco. Foda-se. O que é melhor? Arma na mão. Foda-se. Arma na mão. Foda-se. Arma na mão. Toda a gente no chato a fazer pontos de interrogação e o cara. Não morres por causa disso, pá. Não te fizesse. Não te fizesse. Kitchen ultimo. Está a sair, matou-me de costas, puto. Spam. Sim, spam. Opa. Ilecismo é maluco. Coloca uma arma. Coloca um jogo de arma. Coloca um jogo de arma. Amor um jogo de arma. Altíssimo! Porque se ele salta a janela, tu ouves, pode ter tempo de largar, e o que sabes ter feito é que eu. Pauzinho, se faz sabor, que eu já estou a disparar blanques. Foda-se. Já, estou a falar sério, mano. Cada vez que faço um flick para um gajo, mano, me caga nisso. Eu também tenho nozes e tipo, não tenho problema nisso. Mas tu és de onde? Massa má. Então, muda de pó e velas e experimento. O que tens é comprar um kit para cortar os pulsos, mas depois dois dias vou. Vou entrar. Foda-se. Que nojo, um gajo nota logo, eu noto logo, é ridículo. Dá aquele resetzinho de CT, a partir do momento começa tudo pronto, é só blanques. Por que é que eu tenho 3400? Não comprei nada. Ah, porque se eu... Estes jogantes de... Enrabadela. Pega, pega. Que puta de enrabadela que eu levei aqui, mano. Eu não sei que raio de negócio é que a Valve fez comigo, caralho. Mas isto está tudo pinado. 3400. Pode, mas é ir para o caralho, mano. Olha, esta não sabia. Pá, recebi o dinheiro como se tivéssemos ganho a ronda normal, sem ser overtime. Tem instantes. E o quê? Mas é bug, mano. Isso não devia ser assim, caralho. Chamou o KKPM. E agora? Ah, para terminar. Posso te lixar? Podes me lixar, na boa. Vale isso? Então imita o Zorlac. Foda-se, caralho, pá! Autistas, caralho, pá! Estás gaste a S, pá! Caralho, pá! Foda-se, pá! Estou aqui a jogar com marmanhos, pá! Estamos crianças aqui, caralho, pá! Foda-se! Está bom, está ótimo. Está on point. Está on point. Está on point. Está on point. Agora a questão é como é que ele me consegue imitar e não consegue jogar sem essa em condições. Isto é que é fudido. Não é? Vejo. 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 Isto é que já é menos compreensível. Mete na parte. O Nod ainda não chegou para não? Descender a roupa não é fácil. É um processo. É um processo. É um processo. Eita, eita! Brincai-me toda! Até na faca, caralho! Ganhámos! Estou cheio de breaks, meu! WTF! E é 30 de loss! Calma, caralho! Margarida, estás a fazer alguma coisa? Beleza! Deve eclips! PS! Oh! Que coisa! Oh! Puto é exato! Eu não consigo registrar tiro nenhum! Caralho! Vai mãe! Está debaixo da pop! Sim! E supostamente acho que voa! Não sei! É um pai e a 40! Acosta-se! FUUUUUUCK! Boa, Jair! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Morreu mesmo! Não tens noção! Isto é só para me irritar, caralho! Tenho meu amanhã às 8 da manhã! Vai ser difícil! Tu amanhã não tens TV sim! Mas é para o caralho que a puta da TV sim! Epá, é que o pessoal da stream está a mesma ver, mano! Isto é tipo ridículo! Eu estou a dar um hit! Cada vez que disparo 5 balas, estou a dar um hit! Pá, às vezes dá Ed! Estás a ver? Às vezes! Yeah! Então, mano! Aquele tiro que mandei ali para a rampa pequena! Aquilo foi um hit! Foi Ed! Eu mandei um spray tipo para o peito do gajo! E uma das balas deu-lhe Ed! Foi a sorte! Estás a ver? Pronto! Isto foi... Era só um hit, mano! Pronto! Olha que safode! Às vezes dá Ed! Bacana! Pá, é impossível, cara!